Nós já vimos anteriormente que todo número complexo, que na forma cartesiana pode ser escrito como x mais y, tem uma representação polar da forma ρ vezes cosθ mais i senθ. Sendo ρ o módulo do número complexo e θ o arco cuja tangente é y sobre x, sempre lembrando do quadrante em que nós estamos. Nós podemos escrever isso aqui também como arco cosseno de x sobre módulo de z, ou também como arco seno de y sobre módulo de z. Estas formas são mais seguras porque não apresentam a ambiguidade que pode acontecer quando y em x, por exemplo, tem valores negativos. Estas fórmulas podem ser facilmente lembradas representando o número complexo geometricamente no plano complexo. Então, esta aqui é a projeção ρ cosθ, esta aqui é a projeção ρ senθ. Então, obviamente, z é igual a ρ vezes cosθ mais i senθ. Nós já vimos que esta parte angular tem uma propriedade notável que é a seguinte. é a expressão da fórmula de Moivre, ou seja, cosθ mais i senθ com isso nós conseguimos efetuar multiplicação de números complexos de maneira bastante eficiente, ou seja, basta multiplicar os módulos e somar os argumentos. De fato, este termo cosθ mais i senθ é tão útil em variáveis complexas que nós podemos dar um nome a ele. Por enquanto, vamos dar o seguinte nome. Vamos definir uma função chamada cis. cosθ. Vamos definir isso, então, como cosθ mais i senθ. bom, eu vou mostrar agora que uma anotação... vou tentar pelo menos justificar uma anotação comumente usada para esta função, que é a seguinte. isso aqui é muitas vezes escrito como o número e elevado a iθ. Nós vamos ver que isso aqui não é exatamente o número e elevado a iθ, e sim um símbolo que nos ajuda a lembrar desta definição. bom, a justificativa para escrever isto é a seguinte. bom, lembremos que a expansão em série de Taylor de uma função e elevado a x em torno do ponto x igual a zero é dada por x somatório de x elevado a n dividido por n fatorial. ou seja, isto aqui é 1 mais x mais x ao quadrado sobre 2 mais x ao cubo sobre 3 fatorial. E aqui, por conveniência, nós vamos escrever mais alguns termos. bom, e aqui continuamos. bom, a ideia aqui é a seguinte. esta não é uma dedução formal, mas é um caminho que conduz a uma definição. que vai nos conduzir a definição de uma expressão como esta. e esta definição vai ser, então, justificada. bom, e na iθ, se eu substituir e na iθ nesta fórmula, notem que eu não tenho nenhuma justificativa neste ponto para fazer isso. mas vamos ver o que acontece se eu fizer isso. então, eu tenho aqui no lugar de x iθ elevado a n sobre n fatorial. então, isto aqui dá 1 mais iθ mais iθ ao quadrado sobre 2 mais iθ ao cubo sobre 3 fatorial mais iθ na quarta sobre 4 fatorial mais iθ na quinta sobre 5 fatorial e aqui continuando. bom, isto aqui pode ser reescrito da seguinte maneira. e se eu vou fazer 1 mais iθ, i², agora é menos 1, então, vou escrever aqui menos θ ao quadrado sobre 2. i³ é igual a menos i, então aqui eu tenho menos iθ³ sobre 3 fatorial. i⁴ é igual a 1, então aqui eu tenho θ⁴ dividido por 4 fatorial, e aqui novamente eu tenho mais iθ⁵ sobre 5 fatorial. Ou seja, isso aqui pode ser escrito como uma parte real, que é 1 menos θ² sobre 2 mais θ⁴ sobre 4 fatorial. E assim por diante, o próximo termo nós já podemos ver que deve ser menos θ⁶ dividido por 6 fatorial, e aqui vão se alternando os sinais. E eu tenho também uma parte imaginária. θ⁻³ sobre 3 fatorial mais θ⁵ sobre 5 fatorial, e aqui nós já podemos adivinhar que o próximo termo é θ⁷ dividido por 7 fatorial. E aqui continua. Bom, esta série que aparece aqui é a série de Taylor para cosseno de θ. Esta série que aparece aqui é a série de Taylor para seno de θ. Esta é uma justificativa, então, para que nós escrevamos e na iθ como igual a Cis de θ, ou seja, isso é igual a cosseno de θ mais i seno de θ. outra característica interessante que poderia nos levar a esta definição é que se nós derivarmos e na iθ com relação a θ, usando a regra de diferenciação usual para a função exponencial nós temos i e na iθ. Se nós derivarmos a função cosseno mais i seno de θ, cosseno de θ mais i seno de θ, nós temos derivada de cosseno é menos seno e aqui mais i e aqui mais i derivada de seno é cosseno de θ. Ou seja, isto aqui pode ser escrito como i cosseno de θ mais i seno de θ. De modo que, novamente, as duas expressões coincidem relativamente a esta propriedade. Outras propriedades óbvias são, por exemplo, e na iθ₁ vezes e na iθ₂ isso é igual a e na iθ₁ mais θ₂. Isto aqui é meramente uma consequência desta definição e da fórmula de Moivre. Outra propriedade que é bastante fácil de ser verificada é que 1 sobre e na iθ, ou seja, nós já fizemos este cálculo em um vídeo anterior, isto aqui é simplesmente cosseno de θ menos i seno de θ, que é igual a e na menos iθ. Ou seja, novamente, isto coincide com o que nós faríamos com uma função exponencial. Outra propriedade é a periodicidade e na iθ e na iθ mais 2π k, sendo k um inteiro qualquer, é igual a e na iθ vezes e na i 2π vezes k, que é igual a e na iθ. Novamente, eu estou aqui usando a definição de e na iθ. Outra propriedade é que o módulo de e na iθ é simplesmente igual a 1. E só para completar nossa lista, a propriedade que nós acabamos de deduzir que a derivada de e na iθ com relação a θ é i e na iθ. Ou seja, estas propriedades permitem que nós definamos um número ou uma função chamada e na iθ que tem este formato. Ou seja, isto aqui é simplesmente uma notação prática para nós escrevermos esta soma, este número complexo. Isto permite que a manipulação desta quantidade em cálculos seja mais eficiente. Esta é a única razão, por enquanto, para nós escrevermos esta expressão desta forma. Eu lembro e insisto neste ponto, isto aqui não é o número e elevado a um número complexo iθ. Nós vamos ver depois que isto é outra coisa. Isto aqui é simplesmente uma notação para este número complexo que está aqui. Notem que se nós substituirmos θ por π nesta expressão ou nesta definição nós temos e elevado a iπ é igual a cosseno de π mais i seno de π, seno de π é zero, cosseno de π é menos um, ou seja, e na iπ mais um é igual a zero. Esta é a celebrada fórmula de Euler que contém alguns dos números mais importantes da matemática que são e, o número i, o número π, o número 1 e o número zero. Só cabe fazer a ressalva de que isto aqui não é realmente o número e elevado ao número complexo ip, e sim uma notação para cosseno de θ mais i seno de θ.